E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Estou eu aqui mais uma vez com uma encomenda para vocês, galera, comprada no Brasil, no Mercado Livre, como vocês podem ver aqui. E é um fone da Xiaomi, um Redmi AirDots. Na verdade eu tinha comprado um fone de ouvido da UmiDigi AirPods, que é um lançamento, eu comprei no AliExpress, porém o vendedor lá, a UmiDigi, demorou muito para enviar, acabou cancelando a compra. Vamos usar a tesoura mesmo aqui, com certo cuidado, para não danificar o conteúdo. Vou ouvir falar muito bem desses fones, é o Redmi AirDots. Esse aqui é só unboxing, futuramente faço um review aí para vocês. É, bem pequena a embalagem. O cara mandou bem, desolhadinho. Eu peguei o link dele no Facebook, na página da Xiaomi, do Brasil, Xiaomi Classificados 2.0. Procura aí pessoal que lá tem bastante oferta, tanto smartphone, produtos aí da Xiaomi que o pessoal compra, importa e acaba revendendo aí por um preço bem interessante. Aqui está, produto, caixinha bem simples, bem discreta, nada demais. Texturizada aqui, aqui também, com o logo da Mi, Redmi AirDots. Vamos abrir aqui, está lacrado. Bem legal frisar isso, mostrar para vocês. Lacrado. Lembrando pessoal que eu tenho um fone da QCY, um dos primeiros nesse estilo sem fio, totalmente sem fio, porém já cerca de dois anos mais ou menos, e uma conexão Bluetooth tão boa quanto dizem que esse aqui tem, até porque é outra tecnologia, hoje é, se não me engano, 4.0, 5.0, na época não era essa. Já tirei da caixa, não tem mais nada aqui. Então, vamos ver, né, vou fazer o teste desse aqui também, ver se realmente é tudo isso que falam, né, o preço é muito bom. Aqui vem... Aqui vem para trocar aqui, para ajustar aí no seu ouvido. E que legal, só veio três. Ou caiu e eu não vi, né. Mas acho que não, só veio três auriculares aqui. Mandaram faltando, eu acho. O produto veio lacrado. Ou seja, às vezes foi a fabricante na hora de colocar, que acabou esquecendo. Aqui vem instruções em chinês. Bem pequeno, nossa, muito menor do que o QCY, essa cápsula aqui, esse carregador dele aqui, né. E aqui estão os dois auriculares aí, os dois fones. E aí, é magnético. Olha que legal. Vem aqui com uma película de proteção na carga. Se você solta aqui... É, não está tão forte, até porque eu não tirei ainda, né, o protetor. É óbvio. Pequeno. Depois eu vou fazer um review para vocês, pessoal. Ó, muito bonito. É, a caixinha é legal, só que já achei um pouco frouxo isso aqui, né. Todo mundo fala muito bem, depois eu vou analisar os pontos fracos também, né. E aqui, uma entrada aqui, para carregar ele. Não é tipo C, é entrada USB padrão, né. Descrições em chinês. Basicamente é isso, pessoal. Eu espero que a qualidade desse fone realmente seja boa. Principalmente a conexão, porque o que eu tenho do QCY, ele tem uma qualidade boa, sonora. Porém, deixa a desejar aí, quando você deixa o celular a uma certa distância, ele funciona muito bem. Dependendo se não tem barreiras. Porém, se você deixar ali no chão, já não tem aquele desempenho. E a conexão fica se perdendo a todo momento. Eu quero ver se esse daqui vai suprir minhas necessidades. Principalmente para treinar aí na academia, que é onde eu mais utilizaria, né. Que eu mais vou utilizar no caso. Quero ver se ele não vai perder conexão, a conectividade. E eu volto para falar para vocês, beleza, pessoal. Vou ver também se ele não fica se desprendendo do ouvido, se soltando. Porque o da QCY, por mais que é pequeno, é maior do que esses. E você fica com aquela sensação de que vai cair a qualquer momento. E realmente, às vezes, cai do ouvido. Beleza, pessoal. É isso aí. Abraços, até mais. Deixe seu like. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Ajuda o nosso canal a crescer, pessoal. Para poder estar aí trazendo mais conteúdo para vocês. Galera, me retratando aqui. Eu falei que só tinha vindo três borrachinhas. Na verdade, a quarta borrachinha. E por incrível que pareça, a hora que eu fui testar as borrachas auriculares. Uma estava dentro dessa maior aqui, pessoal. Eu fui colocar no fone de ouvido. E ela estava aqui, assim. Estava totalmente dentro. Ela, então, parecia que tinha três. Mas, na verdade, tinha quatro. Então, galera, é isso aí. Só me retratando, né? Eu disse que poderia, na hora, a fabricante ter esquecido de colocar. Mas, não. Na verdade, veio. Estão aqui. E os fones, eu já estou testando já. Nesse momento. Até o momento, o que realmente tem adaptado para mim foi os auriculares, as borrachas médias. Nem as menores, nem as maiores. Sim, as médias que são as que vieram junto com os fones. E aí, vocês... E aí, vocês... O que é isso?